Olá pessoal, tudo bem? Viemos hoje para aquário de Nova York que fica no Coney Island. E aqui logo na entrada tem o que amor? Um dinossauro. O que é um dinossauro? O que é um dinossauro? Na entrada. Então é o seguinte, toda quarta-feira a partir das três é de graça. Só que a gente tem que entrar no site na segunda-feira da mesma semana para fazer a reserva do ticket. Então na segunda-feira eu fiz a reserva, né? Reservei para hoje. E aí hoje estamos aqui, aqui na entrada. Aquário em chinês é . Vamos entrar e aprender a falar alguns animais aquáticos em chinês? Então, vamos lá para onde ir? Para onde ir? Para o mar. Sim, há muitos aqui, sim? Sim. Para o mar. Você quer ver o mar. Eu quero ver o mar. E o mar. E o mar. E o mar. E o mar. Eu quero ver o mar. E o mar. Vou ver. Ok. Vamos, vamos ir ver, não? Ok. Eu quero ver todos eles. Eu quero ver. Eu quero ver... E o mar. Eu quero ver... Eu quero ver o mar. É... Ahamu, você vai para quem hoje? Eu e a minha mãe. Nós um todo o que é? 4! 4 pessoas, certo? Então, nós um todo o que é? 1. Um todo o que é? Um todo o que é? 4. 4. 3. 6. 7. 10. 12. 12. 13. 16. é gratuito então todo mundo aqui ó cheio de gente vindo junto com a gente nesse horário gratuita então entrada gratuita é mianfei tá mianfei é gratuito mianfei menpiao mianfei menpiao é entrada gratuita aham autobus autobus aham um é e aí a é é senão não 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 é é é E corais é sã, hú, sã, hú, porquê a água flui, então ele mexe de acordo com o movimento da água. Olha esse peixe, é o peixe Paco, é muito grande, é muito grande, é muito grande, é muito grande, ele gênero, é um bote. Ele entrou na água, ele me envolveu, Hão está saindo por isso Ele está passando a água Ele está no pão Está no pão Quantas as pessoas Você viu o Spider? Ele está naquele lugar Ele está no esmeralda Ele está no pão Eu vi ele Sim Um dois 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 É um cachorro. Sim. Tem dois cachorros, não é? Você pode ver a uma caça de um cachorro. Wow, uma caça de um cachorro. Mãe, eu acho que ele é um pouco de medo. Mãe, eu acho que ele é um pouco de medo. Mãe, eu acho que ele é um pouco de medo. Tem um pouco de medo. Não tem medo, não é? Não tem um cachorro. Mãe, vamos ver um um maior. Mãe, vamos ver um maior. Mãe, eu acho que ele é um cachorro. Mãe, eu acho que ele é um cachorro. Mãe, eu acho que ele é um cachorro. É um cachorro. Olha Dory. Ele é um cachorro. E um cachorro. E um cachorro. A cachorro. Eles não precisam de um lado. Eles não precisam de um lado. Eles precisam de um lado de nós. Eles precisam de um lado para o lado. Eles precisam de um tempo para manter o fogo. Eles precisam de um tempo para manter o fogo muito tempo. O que é? Está aberto. Está aberto. Sim. Cávalo marinho. Pai má. Uau! Sui mo. O que é isso? Uau! Você sabe que os animais não têm a cabeça, não é? Os animais não têm a cabeça. Uau! 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 Se você conseguir encontrar a cabeça, a cabeça vai ter ela. Uau! Uau! Eu não estou comendo. Eu não estou comendo. Eu não estou comendo. espéros Isê! Amor, é um pequeno óh Amor amor, você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Amor, você está fazendo isso? Amor, você está fazendo isso? Amor, tem muito deus emas. Você acha que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Mãe, parece que nós estamos na terra. Sim, há muitos deus emas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem muitos deus emas. Amor, você não dorme? Não. Por que? Por que? Porque os deus não tem os olhos. Sim, sim. Eles não dormem com os olhos. 休息. Sim, sim. Tá bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso pequeno passeio e tenha aprendido essas palavras. Isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.